E já aproveitando nesse vídeo eu vou mostrar pra você um pouco mais a respeito de tatuagem minimalista Fine Line, ok? Então esse estilo Fine Line na realidade é um estilo que as pessoas pegaram pra começar a fazer realmente porque é uma tatuagem bem básica, bem bonita, discreta, entendeu? Na realidade o Fine Line nada mais é do que uma linha fina, né? Que a gente já tá muito acostumado a fazer sempre, desde sempre, né? Muitas tatuagens tem linha fina e elas tem o sombreado, tem o colorido depois, né? Na sequência do desenho. A diferença entre o desenho Fine Line, que é o minimalista que a gente tá acostumado, é que ele é só o traçado mesmo, entendeu? Então pelo fato de ser chamado de Fine Line não quer dizer que ele também não possa ser feito com um pouco de grossura diferente do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Na realidade o Fine Line, que é o tradicional, todo mundo faz com três agulhas pra ficar bem delicadinho, bem fininho, né? No caso dessa tatuagem aqui, eu tô fazendo com sete agulhas, vai ficar um traço um pouco mais poderoso, mais firme, mais nítido, né? E não vai perder aquela beleza do minimalismo, né? Do estilo da tatuagem Fine Line, mesmo que ela seja feita com a 7RL. Então a grande sacada pra você fazer realmente um bom contorno, um bom traço em tatuagem minimalista é o segredo. Primeiro lugar, você treinar bastante, entendeu? Pode ser em pele artificial, pode ser em desenho mesmo, antes de você fazer na pele da pessoa. Você tem que ter uma segurança bem bacana, bem razoável, né? Uma prática, uma certa prática já em levar os traços, porque você não pode ficar parando o traço no meio, entendeu? E depois emendar ele, porque na realidade se você for emendar, nem sempre vai sair do jeito que você quer, entendeu? Sempre vai aparecer uma bolinha ali na emenda, né? Pelo fato de ser um traço fino. Então quando a gente vai fazer emenda já fica ruim, né? E também o caso que nem aconteceu agora, ter que repassar, né? Fazer duas vezes ou passar o outro traço, eu vou emendar ali naquela parte onde tem o cruzamento das duas linhas. Isso aí é uma técnica bem bacana que alguns desenhos possibilitam pra gente. Nem todas as linhas tem essa intersecção que a gente pode parar no meio da linha pra poder fazer, né? Se precisar dar uma repassada, tem que tomar muito cuidado pra não engrossar o traço demais, né? Porque se você passar um pouquinho fora ali da linha já vai ficar diferente, já vai perder aquela beleza do desenho. Você vai precisar fazer um certo retoque em várias linhas ali pra engrossar um pouquinho mais, pra fugir do estilo, né? Pra não chamar tanta atenção onde você engrossou o traço ali. Mas na realidade, o segredo bem básico é pra você ter firmeza. Você coloca o tanto de ponta de agulha que você quer, entendeu? Pra fora, pra ela penetrar na pele e você encosta a biqueira na pele. A ponta da biqueira ele leva sempre pressionando a mesma profundidade, entendeu? Pra você poder saber que o traçado inteiro vai ficar todo na mesma profundidade, vai ficar um traço bem contínuo. Se você já tem bastante prática, você consegue fazer com a agulha um pouco mais comprida, pressionando só pra que ela entre a metade da agulha, entende? Por exemplo, 3 milímetros pra fora de agulha, vai entrar 1 milímetro e meio na pele só. Isso aí, muitos tatuadores trabalham dessa maneira, só que quem ainda tem um pouco de dificuldade, tem que tomar cuidado pra não aprofundar um pouco mais em alguns lugares e em outros lugares menos, né? Então vai ficar o traço mais grosso, estourado em algum lugar e em outros lugares vai ficar mais fino, falhado. Então esse aí é um segredo bem bacana. Outra dica também muito importante é que você trabalhe sempre com a máquina mais reta possível, em 90 graus. Entendeu? Bem em pézinha, pra você poder ter mais firmeza e pro traço sair bem fininho, bem certinho, do jeito que tem que ser, né? Pegar ali com firmeza, esticar bem a pele e levar os traços, né? Sempre fazendo os traços e limpando pra você poder enxergar aonde vai terminar um traço e começar o outro. Usando sempre a vaselina pra não perder o decalque, né? Porque tem muitos tatuadores que ainda tem um pouquinho de problema em relação a perder o decalque. Isso aí é só uma técnica, é só bater o decalque ali, entendeu? Deixar ele secar por menos uns 10 minutinhos antes de você começar a fazer a tatuque. Ele já vai firmar um pouquinho mais na pele, ele vai fixar por mais tempo, né? Aí o segredo é você não ficar esfregando muito. Você pode ver que no máximo duas, três passadas ali com paninho e toalha seco. Se você passar o paninho ou papel toalha úmido, ele já vai sair mais rápido do seu decalque, né? E tem aquele esquema também de você passar sempre a vaselina porque ela vai impermeabilizar e vai manter também o decalque por mais tempo na pele. Então como você pode perceber, é um traçado simples, básico, como todo contorno de tatuagem. Não tem nenhum segredo. O único segredo aí seria a firmeza e você se acostumar com os estilos de desenho, né? Que são esses estilos que o pessoal tá usando muito, minimalismo. E tocar pra frente, entendeu? Sem problema nenhum, olha só. Fazer os traçados ali na velocidade certa, sua máquina tem que tá com a rotação potente ali pra você fazer o traçado contínuo, né? E a velocidade que você leva o traço também tem que ser compatível com a velocidade da máquina pra poder dar um traço bem bacana. Sem ter problema de ficar falhado ou qualquer coisa parecida, né? Então, é simplesinho mesmo de fazer. Eu quis fazer esse vídeo pra vocês verem, ter uma dica a mais aí. Quem ainda precisa, né? Quem tem um pouco de dúvida, que estiver começando no ramo, né? Quem tá começando no ramo sempre tá cheio de dúvidas. E se você tá começando agora na profissão, quer aprender tudo certinho, passo a passo, clica aí no link da descrição. Tem o meu grupo de WhatsApp, né? De alunos. Você pode entrar lá, você pode participar gratuitamente. Se você quiser também clicar nos links dos meus cursos online, com certeza você vai ter um puta de um professor legal que vai tá sempre te ajudando. Quando a pessoa geralmente tem dúvida, né? Eu gravo uma videoaula especial pra cada aluno, né? Pra resolver aquela dúvida que o aluno tem. Esse é um suporte exclusivo que eu dou. Ninguém no Brasil faz esse tipo de suporte, né? Então, eu proporciono uma estabilidade melhor pra quem tá começando desde o zero até o realismo, né? Então, é isso aí. Segue comigo aí. Se você gostou das dicas, se você tá gostando dos vídeos, se inscreve no canal. Deixa suas dúvidas aí. Dá um like. E ó, galera, tamo junto, hein? Vamos aprender mais tatuagem. Vamos fazer trabalhos bacanas, de qualidade. E pode contar comigo aí pra ajudar vocês, hein? E fica aí um grande abraço do Zago Tattoo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.